Oi, amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar as comprinhas que eu fiz de barbante lá na loja Poesie. Eu, num vídeo anterior aí, eu já mostrei pra vocês lá dentro da loja. A loja tá enorme, tá incrível. Sempre que eu tenho a oportunidade de ir pra Cuiabá, eu tenho que ir ali, porque quem faz crochê sabe o tanto do amor que é essa paixão por comprar barbante. Às vezes a gente não tá nem precisando, mas se a gente tiver um troquinho ali sobrando, você quer comprar, né? Então, pra quem já faz crochê aí, já sabe que teve um aumento bem significante, né? Nas nossas linhas, nos nossos barbantes, no Brasil inteiro, né, gente? Então, eu mostrei um pouquinho pra vocês lá dos estoques, dos valores, e eu vou mostrar as minhas comprinhas agora pra vocês, tá bom? E pra você que tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Edilene Maria e sejam muito bem-vindos por aqui, tá bom? Eu gastei R$270,71 nessa comprinha aqui, tá? Então, eu vou começar pelos barbantes, gente, e eu vou fazer, vou dar preferência pra eles, porque pra vocês observarem quando forem comprar barbante pra fazer tapete degradê, por exemplo, como é que eu faço? Olha, eu lá na loja, eu olhei esse tom, ó, que é um rosa, é um rosa claro, eu achei ele lindíssimo. Gente, eu não fico sem barbante rosa aqui, eu amo. Ó, é o número 6, todo mundo já conhece, né, o tex desses barbantes número 6 aqui, é 908. Deixa eu até fazer uma comparação aqui agora, aproveitando. Olha só, gente, esse aqui, ó, é o barbante Amazônia da São João e esse é o fial. Olha só, eu vou falar pra vocês o tex. O tex do fial é 908 e o tex desse Amazônia aqui, ó, é 855,8. Existe uma pequena diferença, tá vendo, ó, no tex, né, deles? Mas tá aí, ó, número 6, rosa claro. E aí, gente, o que que eu fiz pra fazer um composê de cores, ó? Olha só, eu comprei esse aqui, eu vou colocar assim, bem de pertinho, pra tentar ver se vocês veem a diferença. Ó, um é mais claro e o outro já é um rosê. Eu tava louca pra achar esse rosê, gente. A cor dele é a cor 70 rosê, tá? Da fial. E esse aqui é o rosa claro, cor 69. Ó, gente, uma coisa importante que eu sempre falo é esse aqui, ó. Aqui, ó, tá? Sugestão de agulhas. Meninas que tão começando agora a crochetar, sempre dê uma olhadinha aqui, ó, nos rótulos. Ó, sugestão de agulhas, tá vendo? Aí, aqui, ó, pra esse número 6, eles sugerem aqui, ó, agulha 3, tá vendo, ó? Aí, eu, como gosto sempre de trabalhar com uma agulha maior, eu gosto de usar 3,5 na número 6. Gente, eu quase que uso agulha 3,5 pra tudo, sabe? Eu amo. Então, olha bem, eu fiz esse composê, eu vou colocar aqui pra vocês terem uma noção, ó. O branco, tá vendo? Eu vou colocar assim, ó. Vocês podem usar o cru, tá? No composê do degradê, tá, gente? Não tem problema nenhum. Ó, o branco, aí o rosa claro. E eu fiz isso já lá na loja, gente, por isso que eu falo pra vocês. Pega tons de rosa aí e vai, coloca junto. Ó, o rosê. Olha que lindo já que tá ali aquele degradê, gente. Se vocês quisessem fazer somente assim, já tava lindo, ó. Tá vendo? Mas, eu quis colocar esse aqui pra dar um acabamento mais, é... Como é que eu posso falar? Chamar mais atenção ali na última cor, né? No rosê, porque essa cor vai conversar. Gente, esse é o vinho da Fial, cor 84. Eu sempre gostei de ter esse barbante vinho pra fazer esses acabamentos. Você poderia usar ali um rosa pink? Poderia, com certeza. Ficaria lindo. Mas, eu quis fazer aqui por conta do rosê ali, ó. Porque o rosê, ele já é um tom mais fechadinho. E aí, eu quis colocar isso aqui, ó. Olha, no final. Olha que coisa mais linda, gente. Então, quando vocês forem escolher cores pra fazer o tapete degradê, leve em consideração sempre isso, ó. Do mais claro pro mais escuro, tá bom? Então, ó, aqui eu coloquei com branco, mas eu geralmente faço os meus tapetes degradê com cru, tá? Barbante cru. Ó, branco, rosa, claro, rosê e vinho. Esses três são da Fial e esse aqui é barbante São João, tá? Eu vou colocar eles agora um pouquinho mais pra trás, pra vocês irem vendo as comprinhas, tá? Aí, depois eu comprei, claro, o barbante cru, gente. Porque o meu já tá bem pouquinho. E uma dica que eu quero dar pra vocês é, sempre quando vocês forem comprar o barbante cru, compra o de dois quilos, gente. Ou de um quilo e oitocentos. Porque vocês vão usar muito ele, tá? Vocês observem que os pequenos, ó... Ah, deixa eu mostrar pra vocês quantos metros tem, ó. O da Fial tem 717 metros, esses tamanhos aqui. E o São João, que é o Amazônia, ele tem 614 metros. Existe uma diferença, tá vendo? No tex e na quantidade de metros, tá bom? Do Amazônia pro Fial. Esses eu compro sempre menores. Por quê? Porque é pra fazer composição, né, gente? Agora, as bases, minha gente. Base, base do tapete, base da passadeira. Eu sempre compro de dois quilos, tá? Ó, esse aqui é o Dubon. O tex dele é 885. Vocês já me conhecem, já sabem que eu sempre defendo essa marca também aqui. Porque é uma marca que eu descobri aqui na minha região. E eu gosto muito, gente. Gente, eu gosto muito de trabalhar com essa marca. É macia, é gostosa pra trabalhar. Nossa, eu peguei uma paixão, um amor por elas. Eu, como eu falo pra vocês, a gente tem sempre a preferência, né? Dos barbantes que a gente mais gosta. Mas nem sempre nós encontramos na nossa cidade, na nossa região. Então, a gente vai se adaptando com o que tem. Então, cabe a vocês dar uma olhada, gente. Ver, compras, testa. Esse dia, uma moça me perguntou... Edilene, o barbante... Eu acho que foi até o São João que ela perguntou, Amazônia. Se ele era bom e se ele mancha, né? Eu sempre falo pras meninas, faz um teste antes. Principalmente, ó, no degradê, gente. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, que depois eu vou gravar um vídeo só explicando sobre isso. Mas eu vou dar essa dica aqui pra vocês. Ó, quando vocês forem fazer um tapete que tiver nessa, ó, nessa proposta aqui, O que vocês têm que fazer? Pega um pedaço desse barbante branco aqui, Tira aí, sei lá, um 30 centímetros, 20. E pega um pedaço de cada um desses e amarra no branco. Dá nozinho. Pega ele, aí vai dando um nozinho. Entendeu? Coloca dentro de uma vaselinha com água e deixa lá de um dia pro outro, Ou então até a tarde. Não existe regra. E depois que você deixar esse tempo ele lá amarradinho no branco, Aí vocês dão uma enxaguada nele e põe pra secar e depois, olha, Aí você tira, desamarra cada um, você vai dar uma distância, tá? De um pro outro. Desamarra cada um e olha se manchou. Se manchou, gente, o que é que eu aconselho? Você vai perder seu barbante? Não. Manchou. Vamos supor que esse vinho aqui manchou em cima do branco. E aí? Você fez o teste antes, graças a Deus, você não vai perder seu material. Mas e aí, manchou, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer tapete todo de uma cor só. Pega ela e vai fazer tapete de uma cor só. Por quê? Porque você não vai correr o risco do cliente te falar, Olha, meu tapete degradê manchou. E agora? Você tem que fazer outro, tá? Uma pessoa vai virar constrangimento. Beleza. Então, você pega e tira fora e faz teste com o outro, tá? Isso não quer dizer que todos os barbantes mancham. Isso aí, às vezes, é uma questão de lote mesmo. Às vezes, é uma questão de naquela fabricação ali daquele lote, teve algum probleminha com a malha ou tecido que vai pra lá, tá bom? Então, é isso aí. O do bom, esse aqui, eu sempre indico. Se vocês acharem desse barbante na sua cidade, comprem. Ele tem um valor mais acessível, tá? Do que os outros. Deixa eu ver quanto eu paguei nele. Barbante 2kg. Ó, tá aqui, ó. R$45,28. E os barbantes, aqueles daqui, vocês... Eu mostrei lá no outro vídeo, lá. Mas, tá aqui, ó. R$22,16. Teve outros que é R$17,70. O Amazônia foi R$17,70. E o Fial foi R$22,16. Tá? Então, esse aqui é o meu queridinho. Desde que eu comecei a crochetar, que eu não fico sem barbante cru. Eu acho que ele é muito útil. Porque no dia que você não tiver cores pra você fazer composição, se você fizer barbante todo cru, você vende também. Eu já vendi muito barbante todo cru. E quando eu não fazia, que eu comprava de outras pessoas, eu gostava de comprar ele todo cru. Era um gosto meu. Então, barroco Maxcolo da Círculo. Essa cor aqui, eu babo, né? Porque ela é linda. É a cor 5203. Aqui não fala, assim, se é verde claro, se é verde menta, se é... Não fala. O tex é 885, tem 200 gramas e a agulha que eles indicam é de 3,5 a 5. Gente, essa é uma linha 100% algodão. É uma delícia pra trabalhar. Pra que eu compro... Deixa eu mostrar que eu acho que tem outra aqui. Olha aí. Por que que eu compro sempre essa linha? Eu vou mostrar pra vocês e vou dizer por quê. Daí que eu tô pegando aqui. Ó, essa aqui é a barroco. Ó. Essa é a... Eu amo. Essa é... Nossa, minha queridona ela. Essa é a Multicolo Premium, gente. Essa linha é maravilhosa pra fazer flores. E aí, o que que eu fiz? Olha só. Olhando, olhando aqui. Deixa eu colocar esse mais pra cá. Pra vocês entenderem o que que eu tô aqui martelando na minha cabeça, né? Vocês tão vendo aqui essa composição, né? Eu vou fazer tapete degradê. Eu comprei essa linha e essa aqui, ó. Porque eu quero fazer as flores desse tapete com elas. Essa vai ser a minha composição pra ali. Vou fazer umas flores diferentes, tá? Ou as mesmas flores que eu já ensino no canal, que também são flores maravilhosas. Aí, eu também gosto muito desse barroco Maxcolo aqui, ó. Ele... Meu Deus do céu. Ele é 100% algodão. Aqui ele diz que ele tem mais durabilidade, mais qualidade. Cores vibrantes. Ele tem 226 metros. Você pode trabalhar com agulha de 4 a 5 milímetro. A cor dele é o 6006. Olha que coisa mais fofa, gente. Ele não é nem um lilás e nem um rosa. Ele tá um meio termo aqui. Mas eu amei, gente. Porque eu vou fazer uma composição com isso aqui. Tá vendo? Eu achei maravilhoso. Eu sempre, quando eu vou comprar barbante, gente, eu já vou estrategando antes. Veja bem. Quando você sair pra fazer compra de barbante, não chega lá, assim, sem saber o que você vai comprar. Porque, às vezes, você compra coisa que você não vai usar. Então, sempre estratégia na sua cabeça o que você vai fazer. Eu tinha em mente que eu ia fazer tapete degradê naqueles tons ali. Então, eu comprei os barbantes, que eu vou fazer o tapete degradê, o material pra fazer as flores e a base, né? Porque a base, ela você tem que sempre ter. Então, quando eu vou, eu já vou nesse sentido, assim, eu já analiso antes. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em fazer bolsa. Então, eu vou comprar barbante X, cor X. Tô pensando em fazer tapete. Então, eu vou comprar barbante X, cor X. Tô pensando em fazer, sei lá, suplá. Então, já vai com esse pensamento. Analisa antes de sair de casa, tá? Pra você não comprar, às vezes, não ficar... Comprar cores aleatórias. E aí, quando você chega em casa, você não sabe o que você vai fazer. Então, eu falo que isso é produtividade. É você já sair de casa pensando no que você vai fazer. E quando você chega, você já sabe que comprou aquilo pra aquilo. Então, a tendência é você produzir tudo certinho na ordem que tá na tua cabeça, tá? Aí, gente, depois... Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o restante. Depois, eu comprei... Eu tô fazendo blusas pra mim. Tô terminando uma blusa. Quero ver se amanhã na live... Porque amanhã tem live. Se eu consigo vestir ela pra mostrar pra vocês. É uma blusa bem simples. É um top down que eu tô fazendo. Eu já tinha falado pra você desde sábado do passado. Que eu tava fazendo esse top down. E eu tô terminando. Ainda faltam algumas carreiras. Vamos ver se vai dar. E eu gosto de me aventurar também. Fazer roupa. E aí, gente, eu comprei a Anne. Aqui, ó. Essa daqui. Olha que cor linda, gente. Fala sério. Eu amei essa cor, gente. Então, eu comprei essa cor. Porque eu quero fazer uma composição com um rosê que eu tenho também da Anne. Que eu já tinha, né? Então, eu comprei essa aqui. A Anne. Deixa eu ver quanto que eu paguei, gente. Deixa eu ver se tá aqui. Barbante. Linha, linha, linha. Anne. 15,98. A linha Anne. Eu paguei lá na Poesia, tá? E comprei essa cor também aqui. Porque eu comecei uma blusa. Até já abri aqui pra ver direitinho. Olha que cor linda, gente. Essa cor é 28,56. Eu tava louca pra achar essa cor. É um azul marinho perfeito. Que eu quero fazer um composê também. Uma blusinha que eu vou fazer no top down também pra mim. Deixa eu falar a cor dessa que eu não falei. 55,56, tá? Essa cor. Eu achei belíssima essa cor. Meu Deus do céu. Não fala assim a cor, né? Só fala números. Enfim. Ó, o tex é 295 da Anne, né? 295. E eu queria muito achar uma preta da Anne, mas não tinha no dia, tá? Aí eu trouxe a linha Charme, ó. Pra terminar de fazer uma blusa também que eu comecei. Essa é a preta. Aí o tex da Charme é 378. Tá vendo? É diferente da Anne. A Anne é 295. Mas eu consigo fazer uma composição aí juntando essas linhas. Então, essas daqui foram as linhas finas que eu comprei. Pra fazer as blusas. Porque eu já tava em mente, já. O que eu queria fazer. Aí lá no vídeo, gente, eu falei pra vocês sobre essa linha aqui. Que é uma linha de tricô. Muita gente usa ela no tricô. Mas eu já usei ela pra fazer colar. E eu amo. Gente, antes mesmo de eu pensar em fazer crochê. Eu já gostava dessa linha. Vou mostrar pra vocês aqui. É a linha Melodia da Círculo. Até mostrei lá no vídeo. Gente, isso aqui dá uns colar pra você vender. Você quer ganhar dinheiro? Faz colar com isso aqui e vende. Mas começa usando, tá? Porque a gente, primeiro a gente usa. Pra que as pessoas vejam e tomem iniciativa de querer comprar. Ó. Melodia. Eu comprei esse rosa. E essa aqui. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Pra quem ainda não viu, não conhece. Dá um... Um pedacinho pra mostrar pra vocês. Ó. Como é que ela é. Parece pedrinhas. Ó. Parece pedrinhas. Tá vendo, gente? Ó. Eu vou tentar aqui dar umas voltinhas aqui. E vou colocar na minha roupa. Pra vocês... É... Terem uma noção do que eu tô falando, tá? Olha só, gente. Não parece um colarzinho de... Parece até... Ó. Tá vendo como... Ó. Ela brilha. Ela tem um brilho... Ó. Eu vou mexer pra vocês verem. Ela tem um brilhinho. Ó. Parece até uma... Uma joia. Sei lá. Ó. E isso aqui faz toda a diferença no seu look. Eu sempre gostei. Eu tinha vários desse. De várias cores. Então, é uma dica aí pra vocês, ó. Se vocês acharem essa linha. A melodia, tá? Ó, melodia da Círculo, tá? Então, essa aqui é a cor que eu tô mostrando pra vocês. Ó. Tá até grudada aqui no meu pescoço. Mas é pra vocês terem uma noção do que eu falei, tá? Ó. Do colarzinho. Muito legal, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um passo a passo desse colar. Porque tem a parte da emendinha bonitinha, tá? Pode fazer pulseira também, tá bom? Aí é vocês que vão... É... Mandar. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Ó, deixa eu colocar aqui no meu... No meu pulso. No meu braço. Só pra vocês terem uma noção. Que dá pra vocês fazerem uma pulseirinha também. Olha que lindinho. Ó. Simplesinha. Mas, ó. Bem bonitinho, tá vendo? Então, essa linha pra fazer colar e fazer pulseirinha, gente. Ela é maravilhosa. E rende, hein? Nossa, mãe do céu. Gente, eu acho que uma coisa... Eu não vou fazer... Não vou nem falar em quantidade, porque não dá pra calcular. Mas dá pra fazer muito colar pra vender, gente. Dá pra ganhar um dinheirinho aí, ó. Tá? Tá uma dica boa. E olha o preço disso aqui, gente. Vocês não vão nem acreditar. Ó. Linha, melodia. Cadê? Aqui, ó. Linha. Aqui tá como linha de tricô. Lembra que eu falei pra vocês? Que ela é vendida como se fosse linha de tricô. Ó. Sete reais e cinquenta e cinco centavos. Não dá nem pra acreditar. Ó. Sete reais. Aqui, ó. Linha. A tricô. É muito barato, gente. Eu acho, né? E faz um efeito lindo. Qualquer hora dessa eu vou vir gravar um vídeo pra vocês com esse colazinho, tá bom? Aí, pra terminar a minha comprinha. Então, gente. Eu fui buscar as agulhas. Porque as agulhas eu também comprei nessa comprinha. Mas... Eu tirei já, porque eu tava precisando muito da número quatro. E eu acabei tirando. Então, eu comprei essa agulha número quatro. Gente, ela é uma marca importada, mas eu amei. Gente, pensa numa agulha maravilhosa. Mas isso aqui, ó, desliza, que é uma beleza no fio. Amei. Eu tava precisando muito. Por quê, gente? Eu comprei uma agulha. Eu tenho uma agulha número quatro aqui. Vou mostrar pra vocês e vou falar sobre isso um pouquinho. Apesar que eu vou gravar um vídeo só de agulhas por esses dias. E eu acho que ele vai lá pro IGTV do YouTube, do Instagram. Mas eu vou também trazer, eu acho que um pra cá. Se der certo, eu trago. Ó, eu tenho essa agulha aqui, ó. Número quatro. Só que, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Prestem atenção quando vocês forem comprar agulha. Porque ela veio com um trenzinho aqui, ó, de fábrica. Que arranha. Ele não vai. Então, quando a gente faz o crochê aqui, ó. Ele fica pegando aqui no fio. Eu não gostei. E aí, toda vez que eu vou fazer com ela, dá um espiripaque, uma raiva. Eu parei. Tá aqui. Aí, eu precisava muito comprar uma número quatro. Então, eu fiz isso aqui. Eu comprei essa. Maravilhosa. Não tem marca, porque ela é importada. Mas, eu já falo pra vocês que é maravilhosa, tá? E, deixa eu ver. Comprei outra três e meio pra mim. Que não tá aqui, tá na outra bolsinha. Porque cada canto da casa vai uma agulha. Mas, é só pra registrar pra vocês, tá? Aqui na notinha. Eu comprei quatro agulhas, tá, gente? Como eu falei pra vocês, eu já tirei, já tá dentro dos meus porta-agulhas. Porque onde eu vou, eu levo. Mas, olha. Uma eu paguei duas, né? Eu paguei R$4,50 cada uma. E aquela azulzinha foi R$8,64. E teve outra também que foi R$8,64. Que foi outra R$3,50. Que eu amo a agulha R$3,50. E o que é que aconteceu com a minha agulha R$3,50? Ela saiu. Aquela borrachinha dela ficou saindo. Toda vez que eu tava fazendo crochê, ela saiu. Outra coisa que eu não deixo faltar no ateliê é a cola T6000. Porque, gente, eu amo essa cola. Pra cola pérola, pedrinha, essas coisinhas. É poder aqui, hein, gente? Poderosa. E também aproveitei pra comprar essa daqui, ó. Que é até que bom de... Que toda artesã tem, né, gente? Tem que ter essas colinhas. Então, as minhas comprinhas foram essas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mas, já que eu falei da blusa, eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Pra vocês. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ai, que lindinha, ó. É um top-down, tá vendo? Assim não dá pra ver ainda direito. Mas ela vai ficar linda no corpo, tá? Deixa eu levantar um pouquinho. Ó. Já tá desse tamanho aqui. Tá vendo que eu ainda tô terminando? Essa daqui é um tamanho GG que eu tô fazendo, né? Porque a pessoa aqui não tá magrinha. Mas quando veste, fica bem bonitinho. Ó. Tá vendo? Olha que linda. Se der tempo, eu uso ela no sábado pra fazer a live. Se não, a gente vai esperando, né? Mas eu amei a cor. Fiz meio listradinha com essas cores. Por que eu fiz assim? Pra aproveitar algumas linhas que eu já tenho aqui. Tá bom, meus amores? Então, é isso. O vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha, comente, compartilhe. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba edilene maria com demudo, tudo no minúsculo. Ponto underline. Arroba edilene maria ponto underline. Tá bom? É um beijo pra todo mundo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tá bom? Fiquem todos com Deus.